Fala, galera! Pota Concurseiro na área, mais um vídeo. O ano de 1824 assinala uma grande revolução, a famosa Confederação do Equador. E a Confederação do Equador foi ocorrida na província de Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco, Alagoas ou Salvador? Se a sua resposta foi C, bingo! Então, a Confederação do Equador ocorreu em Pernambuco no ano de 1824. Só anotar aí, pessoal! Forte abraço e até a próxima! Valeu, pessoal!